E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para jogarmos, dessa vez, Pokémon Kabi Bandung, ou algo nessa linha aí. Que é um jogo em Indonésio. Acho que é a primeira vez que eu jogo um jogo em Indonésio. Na verdade, não tenho certeza. Nem é um pouco familiar. Talvez tenha jogado já. Bom, vamos pular o texto, evidentemente. Não estou 100% no meu Indonésio. Beleza! Simpático operacionagem, vamos chamá-lo de mini-noob. No caso, apenas noob, né? É mini porque o grande sou eu. Vamos lá! Explicação importante do big game, né? De outra forma, né? Fica incompreensível. Eu espero que esse jogo tenha um sistema de, pelo menos, permanecer... Olha, esse início está me lembrando de um jogo. Eu já joguei qual foi mesmo. Não vou me lembrar. Beleza! Pocong apareceu. Foi um aparente sonho, mas em Pokémon sonhos nunca são apenas sonhos, né? Aliás, em ficção, sonhos raramente são apenas sonhos. Em ficção, sonhos sempre significam alguma coisa. Na vida real, absolutamente nada. Significa que você está fazendo processar o seu dia de uma forma louca. É só isso. Eu gosto da contraparte, né? Do sonho da vida real com o sonho na ficção. Beleza, mamãe? Obrigado. Obrigado. Vamos embora. Simpática cidadezinha aqui, pelo pouco que eu vi, né? Pelo menos. Essa é uma hack de FireRed que tem uma história diferente. A versão beta ainda não é completa. Mas, enfim, segundo dizia na descrição lá do Poké Harbor, essa hack tem uma proposta. Olha essa bandeira da Polônia aqui. A proposta de me introduzir como uma espécie de inimigo. No caso, como membro da Team Rocket. Não sei se isso quer dizer alguma coisa negativa necessariamente. Normalmente sim, né? Mas talvez não aqui. E além disso, tem mapas diferentes, histórias diferentes e tudo mais. Então tem que fazer alguma coisa aqui, né? Deve ser aqui dentro. Beleza. Se é aqui mesmo, temos talvez o professor local. Olá, professor local. Gostou do detalhezinho da cadeira de lado, né? Dá mais imersão. Vamos procurar nossos Pokémons iniciais. Evidentemente são os três. Pegamos o Bulbasauro aqui. Vai dar uma diferenciada. Não, sem nickname dessa vez. Sem o clássico AA. Beleza. De fato, as partes que se referem a itens parecem inalteradas. O que é muito bom. Eu agradeço bastante. Vamos entrar em combate e ver se era a mesma coisa com os golpes. Deve ser, né? Pela linha de raciocínio, deve ser idêntico. Chegou esse rapaz aqui de novo. Esse cidadão ou essa cidadã. Aparentemente é uma moça. Vamos lá de tackle. Vamos lá. Comi aqui o frutinha. O frutinha é bom, com guardança 100%. Maravilha. E sim, os golpes, né? Estão classicamente com seus nomes em place. Facilita um pouco, né? O processo. Obrigado por ter colado meus Pokémons. E vamos dar uma sub... Não. Vamos dar uma descidinha, talvez. Não tem como dar descidinha. Acho que tem que falar com alguém. Talvez com minha própria mãe. Mamãe. Acho que tem que dar um parecer aqui a você, né? Sobre as minhas aventuras de agora em diante. Sobre o fato de nunca voltar mais para a minha residência. Né? Beleza. E nunca, né? Também estabelecer um condomínio, uma casa, um aluguel. Uma... De uma forma... Uma habitação regular. Porque no mundo Pokémon é assim. Você sai da casa da sua própria mãe. Ainda, né? Uma tenra idade, mas não é o nosso foco aqui. Mas, além disso, você nunca aluga uma casa num lugar. Você fica para sempre, né? Andando. Né? Nunca. Você passa muito tempo em algum local. Teoricamente, acho que você pega abrigo. Pelo menos era assim muitas vezes no anime. No centro Pokémon. Na verdade, o Ash fazia amizades, né? E as amizades é que alojavam ele. No mundo Pokémon, aparentemente, você fica andando mesmo. Sem parar. Durante dia e noite. Para quê? É um local para morar se você não precisa ficar dormindo nem nada. Agora eu posso ir embora. Eu não posso ir embora? Fica com o cara. Tem que fazer o quê aqui, ô? Deixa eu falar com essa criança. Acho que essa criança vai me dar a resposta que eu preciso. Um Harry Kane era só isso? Vamos entrar aqui. Falar com ela de novo. Nada de importante, né? Vamos ir embora. Se é que eu vou conseguir algum jeito policial. Vamos falar aqui. Você, você e eu. Tá de boa? Caraca, polícia. Deixa eu ir embora, malandro. Vamos ver alguma coisa nesse quadro negro. Nada. Nada, nada, nada. Meu Deus, será que eu não tenho como sair? Como sair? Estou sendo um burro demais, né? Acho que deve ser isso. Bom, como o jogo está em Indonésio, acho que existe uma interpretação mais simpática da minha pessoa. Evidentemente, não é só burrice, né? Existe o obstáculo do idioma. Mas eu falei com todo mundo que tinha para falar na cidade. Acho que talvez tenha que entrar aqui, interagir com algo, talvez pegar meu mapa, né? Peguei meu mapa agora. Ah, vou aproveitar e conferir aqui as redes sociais. Beleza, só hate e lacração. Eu detesto a palavra lacração. Vamos embora agora. Beleza, dá uma chegadinha aqui. Master Ball. Vai ficar um apoxo. Chega aí, meu garoto. Vamos tratar o nosso querido aqui com o Ratatá. Perfeito. Vamos lá de teco, meu Deus. Estou dizendo para vocês, o Ratatá tem um histórico tão escroto contra mim. Não é assim como a maioria das pessoas. Eu sinto que não é essa dor toda que é comigo. Vou ter muitas potions, pelo menos. Beleza. Dessa vez eu vou ficar com 100% de vida ainda. Vou criar uma experiência considerável, né? Já que é o Pokémon nível 5. Leeticid. É um bom mapa, não tenho dúvida. Mas eu queria algo mais danoso, se é que vocês me entendem. O bagulho de começo, assim, né? Nossa, estou tomando muito dano em vocês também, né? O bagulho não era nem um golpe voador, né? Vou pensar pelo lado positivo. Será que se eu voltar para o caminho a mais, já que eu estou tão próximo, a gente consegue uma recuperação? Não, é aqui a minha casa. Gamer, é que a sua casa é mais bonita. No caso, é mesmo, né? Ah, tu não me cura, não? Meu Deus. Não se fazem mães como antigamente. Vamos continuar por aqui. Corrida do PID, hein? Precisa da frente, PID. Será que eu estou passível a falecer? Acho que por enquanto não. Agora já não tenho tanta certeza. Vamos dar um leite-se. Tanto que me curei. Bom, na matemática, eu estou vivo, né? Então, vamos confiar. Vamos confiar no poder da matemática aqui. Não é isso? Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Tudo certo. Não falha a matemática. É. Não falhou agora, né? Vamos lá. E aí é forte demais. Beleza. Tudo bem. Não foi forte demais. Dá para tentar manejar isso daqui. Bom moveset, né? Acabou não funcionando muito bem, mas já ia elogiar o moveset. Acabei, né? Aplicando a famosa zika. Deixa eu continuar. Dá uma prosseguidinha. Perfeito. Zigzaglãos. Acho que leite-se. Vamos dar um leite-se, que essa batalha acho que vai demorar. Ah, não. Bulbasauro. Não erra o gol do Bulbasauro. Obrigado. Quanto é que cura mesmo? Três pontinhos? Três pontinhos. Acho que três pontinhos vai fazer uma frente aqui. Será? Vamos usar um Vine Whip. Vamos tirar nosso copo novo. Beleza. Funcionou legal. Mais um Vine Whip aqui. Hum, hum. Tudo bem. Valeu a pena usar o Lead Seed? Tenho minhas impressões de que não. Mas, vamos ver. Numa segunda tentativa. tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não liguei-me com excesso de drama aqui. Aqui realmente é um dano substancial, né? Parece que eu vou falecer. Por exemplo, eu não tenho certeza se eu vou ficar vivo agora. Então, eu vou ter que curar de novo. Aqui não causo bastante dela. Não teria ficado vivo, não. Vamos lá. Mais um Vine Whip. E é isso. O famoso chicote de cipó. Adoro essa tradução. Chicote de cipó. É bem literal, né? A tradução, na verdade. Quando a gente parar para pensar. Beleza. Essa é uma experiência que muitos não têm, né? Porque já começam no jogo, já começam com o entendimento básico de inglês. Mas, a experiência curiosa que foi, né? Inclusive, gradativa que eu fui tendo, conforme eu fui jogando os jogos, foi essa percepção, né? De como era engraçado perceber o que os criadores... Criadores não, né? Os dubladores e tradutores do anime aqui no Brasil optaram. Para traduzir os respectivos golpes do mundo Pokémon. Perceber, né? Fazer a linha inversa. Porque primeiro eu ouvi a versão em português. Depois eu ouvi, evidentemente, os jogos. Fiz o contrário do que muita gente certamente faz hoje. Então, tem uma certa comicidade no processo. Diferentemente dessa derrota, que não é nem um pouco cômica. É um tanto quanto trágica. Não é isso? Mas gostou, né, mamãe, do gancho que eu fiz? Eu acho que foi 8 de 10. Esse gancho aqui. Só que fica a questão, né, mamãe? Como é que a gente passa? Pegando um Pokémon, talvez. Porque um Pokémon voador contra um Bulba não é uma boa batalha, com certeza. Vou aproveitar e testar uma coisa aqui. Não era isso que eu queria testar muito bem. Deixa eu testar aqui com este Ratatá testado. Queria ver se era um Pokémon capturável ou não. E a resposta foi clara. É não. Vamos lá de Vanewhip, no Lillipupzinho aqui. Beleza. Continuar mais um pouquinho no mato. Esse jogo não tem informação sobre completude. E o que está descrito é que ele é uma beta. Então, acho que é bastante razoável supor que ele não está. Porque esse jogo não está completo. Então, fica aí, né, nessa... Esse importante ressal, vamos colocar dessa forma. Esse não é um jogo, provavelmente, completável. Nível 12, para o Bulbinha aqui. Será que agora vai? Vamos de Litch Seed para começar. Bom, eu sou um golpe mais... Honesto, dessa vez. Vamos colocar dessa maneira aqui. Beleza. O que a gente faz? O que é que a gente faz aqui? Eu acho que eu fico vivo em um turno, né? Não é possível. Foram as minhas últimas palavras. Mas, vamos lá. Está até me poupando agora, na verdade, um pouco. O que é intrigante. Acho que eu vou usar uma poção agora. Acho que é um momento oportuno. Vamos ver quanto é que ele dá de dano. Dano o suficiente para me matar. Se tentar fazer de novo. Vamos usar uma poção mais uma vez. Beleza. Agora eu ganhei um pouquinho de gordura. Acho que agora a gente consegue sobreviver. A Wing Attack. Aí, perfeito. Fica mais fácil ainda quando você não toma, né? Derrotamos. Perfeitamente. Mas, realmente, o cara foi pacífico aqui comigo. Será que eu estou sendo recrutado pela equipe Rocket? Beleza. Supostamente, eu tenho uma região de Hoenn. Mas, eu não consigo identificar muito bem a região, né? Em questão até o presente momento. Não é isso, professor. Vou salvar você. Por enquanto, deste membro da Team Rocket. Vamos de Leite Seed mais uma vez. Vamos, né? A Team aqui está ganhando no semestre. É, está ganhando daquele jeito, né? Está sofrendo um pouco, mas tudo bem. Importa que estamos progredindo. Vamos lá, Leite Seed na cobrinha. Ai, caraca, maluco do céu. Mas, Leite Seed me salve, hein? Estou supondo, quer dizer, estou acreditando que sim. Será que me salva? Talvez eu tenha me salvado. Talvez eu estivesse morto já se não fosse ele. É. Tecnicamente, sim, né? Porque ele me curou mais do que fiquei com vida agora. Usar minha última potion. Uhum. E agora, desferir o golpe letal. Beleza. Sofrido de novo, né? Sempre uma vitória meio que no limite aqui. Talvez Poison Powder seja importante. Na verdade, não. Mas, vocês estamos terminando o vídeo, né? Mas, eu falo em longo prazo que não vai acontecer. Sleep Powder no lugar do... Ai, é complicado, né? Leite Seed. Não. Do Tackle também não. Do Poison Powder, que eu acabei de apreender. Do Poison Powder, que eu acabei de apreender. Esses golpes, infelizmente, eles são realmente um tanto quanto... É... Pleonásticos. Vamos colocar dessa forma. Tá certo, professor. Espero que vocês não estejam me xingando de algo, né? Muito impróprio. Ou falando alguma coisa... Extremamente inadequada, polêmica. Espero que não. Ficaria triste, se fosse o caso. Vamos lá. Lamentaria. Aproveitar dar uma exploradazinha aqui. Ele não me curou, né? Pai, né? Fiz tanto por ele... E nem pra me dar uma recompensa honesta. Temos um item aqui, que é sempre bom, né? Afinal, acabamos com o nosso Stock. Não era um item, infelizmente, que repõe o meu Stock, né? É só uma T. Que nem é boa, meu T. Vamos voltar. E acho que é isso, então. Porque eu não vou conseguir prosseguir muito mais. Deu pra ter uma visãozinha geral. Parece um joguinho interessante. É com uma pinha bonitinho. Infelizmente, quer dizer, pra nós, né? Ou, no caso, para mim. Deve ter algum, talvez. Não, não deve ter. Existe uma possibilidade, vamos colocar dessa forma, que alguém que esteja assistindo esse vídeo conheça de Indonésia. Ou, pelo menos, tenha a paciência de ficar traduzindo de alguma forma, né? Com aplicativo do celular, algo assim. Que realmente é uma disposição. No entanto, mas, para quem não está, né? A grande maioria, se não todos, esse jogo tem esse impedimento grande do idioma, né? Então, parece importante, entretanto, a história. E, sem ela, a gente parece que está faltando, de fato, algo de importante aqui. Não é daqueles jogos que mantém, né? O original, ou que, então, a história parece desprezível. Esse aqui parece importante. Não necessariamente muito elaborada, mas importante. Infelizmente, como fica óbvio, a gente não entendeu nada. Vou morrer aqui, né? Tranquilamente. Vamos ver para onde eu volto, quando eu falo isso. Já que a minha mãe não está disposta a me curar. Onde é que eu parei? Quando eu chego o limite, ela aceita. Faz sentido, inclusive, né? Muitas mães são assim. Olha, começa a falar inglês, inclusive. Beleza. Minha mãe, ela tem ressalvas, né? Ela fala em Indonésio, normalmente. Não quero me curar, né? Quando eu volto para falar com ela. Mas, como nessa ocasião eu faleci, ela abre exceções, né? É feito quando o filho está numa situação desesperadora mesmo. Os pais dizem, não. Você tem que se virar. Mas aí, sei lá, ele começa a fumar crack. Aí, tem que ajudar, né? É importante. Foi eu, basicamente, aqui. Nessa situação desse jogo. Em inglês, eu não entendi muito bem por que aconteceu. Mas o fato de só me curar em situações extremas faz todo sentido, sim. Mas, beleza. Um grande abraço a todos. Espero que tenham curtido aqui o jogo. E quem estiver disposto a treinar legal, porque esse jogo exige um treinãozinho, quando vocês poderam notar, né? Talvez pegar um Charmander você só seja bem mais fácil de completar a narrativa, talvez. Mas pode ser um jogo interessante. Pode ser um jogo legal. Ele pode ir, né? Para ambientes interessantes, se lembrando mais uma vez, né? Que ele não deve estar completo. E é bom ter isso em mente. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. E fui!